Com a vontade de glorificar, acredito que Deus está neste lugar Mas me deu uma vontade de sapatear, me deu uma vontade de louvar Me deu uma vontade de adorar, acredito que Deus está neste lugar Deus está aqui, Deus está neste lugar, Ele é barão de guerra Deus está aqui, Deus está neste lugar, Ele é barão de guerra Ele chegou pra quem guiar, Ele é barão de guerra Ele chegou pra quem guiar, as águas estão a se agitar Porque o barão do banque verde está neste lugar As águas estão a se agitar, porque o barão do banque verde está neste lugar Deus está aqui, Deus está neste lugar, Ele é barão de guerra Ele chegou pra quem guiar, Deus está aqui, Deus está neste lugar Ele é barão de guerra, Ele chegou pra quem guiar, as águas estão a se agitar Porque o barão do banque verde está neste lugar As águas estão a se agitar, porque o barão do banque verde está neste lugar É de chuva, é de chuva, a minha família é de chuva É de chuva, é de chuva, a minha família é de chuva É de chuva, é de chuva É de chuva, a minha família é de chuva O teu pensamento não vai acabar Acredite que a vitória o meu Deus te dá Mas a tua família é de Jeová Nesta peleja não tereis que perejar Nesta peleja não, não tereis que perejar Quem peleja por ti é Jeová Nesta peleja não, tereis que perejar Quem peleja por ti é Jeová Mas regolim essas águas, deixa as águas te envolver Parando o movimento, vai movimentar você Mas regolim essas águas, deixa as águas te envolver Parando o movimento, vai movimentar você As águas vão se agitar Porque parando o movimento, está nesse lugar As águas estão se agitando, porque eu falo do homem que está nesse lugar Deus está aqui, Deus está nesse lugar, Deus está aí, Deus está nesse lugar Deus está ali, Deus está nesse lugar, Deus está aqui, Deus está nesse lugar As águas estão, o quê? Na nação e na nação, oh, aleluia As águas estão se agitando, porque eu falo do homem que está nesse lugar Mas há uma vontade de glorificar, me deu uma vontade de glorificar Mas me deu uma vontade de glorificar, me deu uma vontade de glorificar A chapernais está clavada dentro do meu lar, mas não desista, não desista de orar A chapernais está clavada dentro do seu lar, Deus está no de Deus Vai te exaltar, Deus vai te exaltar Acredite que a vitória, ele vai te negar Acredite que a vitória, ele vai te negar Acredite que a vitória, ele vai te negar Essa beleza, mas teremos que ter